Pai que usava drogas na frente das filhas é preso, mas não para por aí não, viu? Ele também é suspeito de agredir a companheira, Douglas Fernandes. Olha já que esse caso chama bastante atenção e aconteceu no setor Eldorado Oeste. E o desenrolado dessa história, quando a gente começou a aprofundar mais sobre esse caso, a gente viu uma história muito triste de uma mulher e duas crianças de 3 e 7 anos que viviam ali sob fortes ameaças deste agressor. Tudo aconteceu quando o pessoal do batalhão, do 42º Batalhão, recebeu a informação de que uma briga de casal estava acontecendo em uma residência ali no Eldorado Oeste. Eles foram até o local e encontraram as crianças de 3 e 7 anos chorando na calçada, procurando a mãe, porque a mãe tinha corrido do local com medo de ser assassinada pelo companheiro. Eles então começaram a dialogar com esse cara, que ele foi muito violento com os policiais, viu? Chamando os policiais para a briga a todo momento, desacatando os policiais, até que os policiais entraram na casa. E ele partiu para cima dos policiais. Foi quando foi preciso usar a pistola de choque para poder conter esse suspeito. E não parou por aí, não. Ele continuou dando trabalho para os policiais até a chegada da polícia, tentando quebrar a viatura. Quando os policiais voltaram na casa, encontraram a vítima, a mulher desse homem, que acabou confessando que eles viviam ali um relacionamento muito tóxico. Vamos ouvir o que ela falou. Eu estava com muito medo, ele começou a beber desde cedo, aí estava com as meninas, bebendo com as meninas, aí começou o cara agressivo, muito agressivo, me xingando, falando que vai me matar, que vai vender a casa, que vai me tirar da casa. Xingando as meninas, já tinha xingado a mais velha de sonsa, a mais velha ficou sentida. Aí ele ficou nervoso demais, falando que vai meter bala na minha cara. Aí eu fiquei com medo, pelo fato de já ter me agredido. Jaqueline, e tem outra coisa, viu? Ela vivia também um relacionamento onde ele ameaçava vender o imóvel da família, que é a única casa que eles têm, para poder assustar essa mulher, para que ela não deixasse ela. Porque falava para ela que ela não teria para onde ir, não teria para onde correr, que ela teria que ficar com ele mesmo assim. Só que a mulher contou para os policiais de que eles já tinham passado um histórico pela polícia. Ele já tinha sido preso por agressão e também mexia com drogas, né? Ele estava traficando drogas, inclusive usava o aplicativo de celular para poder despistar dos policiais. Os policiais, então, entraram na casa, fizeram a revista, encontraram algumas poções já preparadas de drogas e um tablete maior de droga que foi apreendida. Agora, além da agressão, esse homem vai responder também por tráfico de drogas. Jaqueline? Você, mulher aí de casa, que o marido está ameaçando vender a casa, falando que com ele você não vai viver. Tem um ditado popular muito certo que fala ruim com ele, pior ser ele, mas é mentira. Sem ele você vai ser feliz, vai bater as asas, vai voar, vai ser feliz com seus filhos. Tenha coragem. É mentira quando diz que ruim com ele, pior sem ele. É uma mentira. Sem ele você vai ser feliz. Você vai dormir o sono do justo, 12 horas de sono, 8, 7, coisa que você não tem conseguido fazer, né? O medo nos bandidos desses disfarçados de pai e de esposo. É criminoso, né? Além de estar usando drogas na frente das filhas, ainda agredia a mulher, ameaçava a coitada da mulher. Mas, ó, mulher, aproveita que esse homem está preso, não retira a ocorrência, não vai lá na delegacia nem visitar esse homem e some, pega suas filhas e some. Vai, vende essa casa, pega esse dinheiro e some. Porque se você ficar, pode acabar morta, Douglas. A gente já conhece muito os casos como esse. É um caso de covardia, na verdade, né? Onde o agressor utiliza ali de argumentos para poder dominar essa mulher. E ainda mais, o que ele fazia com as crianças. As crianças estavam desesperadas procurando a mãe quando a polícia chegou no local porque ela estava com medo de morrer e acabou fugindo do local. É aqueles relacionamentos tóxicos que precisam ser acabados de uma só vez. É um covarde. É um covarde, viu, Douglas? Uma pessoa como essa, o homem que agride uma mulher porque ele é o valentão, porque ele é o bambambam, se o seu bambambam, larga a mulher, vai arrumar outra para você ficar agredindo a mulher, fazendo uma situação como essa aí na frente das crianças. Eu vou falar uma coisa para você, agressor de mulher comigo não passa. É criminoso e, ó, cana, cadeia para vocês.